Dando continuidade ao nosso fórum, gostaria de chamar para fazer parte dessa mesa de debates. Desculpa, agora nós teremos a mesa de debates no final. Agora nós teremos a palestra sobre o Plano Viver Sem Limites, com o nosso palestrante Antônio José do Nascimento Ferreira, que é graduado em Comunicação Social, jornalismo pelo Instituto de Educação Superior de Brasília e pós-graduado em Docência no Ensino Superior pela Faculdade Brasileira de Educação e Cultura. O jornalista palestrante consultor para o tema das pessoas com deficiência já ocupou os seguintes cargos. Secretário Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Secretaria dos Direitos Humanos da Presidência da República, presidente e conselheiro do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o CONAD, presidente e Organização Nacional dos Cegos do Brasil, superintendente dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Goiânia e presidente do Conselho de Assistência Social de Pernambuco. Antônio do Nascimento Ferreira trabalhou na mobilização para aprovação do Estatuto das Pessoas com Deficiência e para a assinatura do Tratado de Marrakesh. Coordenou o Plano Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência Viver Sem Limites e coordenou a 3ª e 4ª Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Participa anualmente das conferências das partes de convenção sobre os direitos da pessoa com deficiência e atualmente é coordenador geral de gabinete da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. É com você a palavra. Boa tarde. Bom, eu... Como é que liga aqui esse negócio aqui? Oi? Boa tarde a todas as pessoas. Eu, como já fui apresentado, meu nome é Antônio José Ferreira, eu sou um homem branco, tenho cabelos grisalhos, óculos escuros, não uso barba nem bigode, estou aqui no meio da mesa, aqui solitariamente, vou chamar alguém para ficar aqui comigo. Davi me deixou sozinho aqui em cima, que triste. eu estou usando uma camisa cinza com branco, listada, listas na diagonal, blazer azul, calça jeans, sapato preto. Bom, eu queria então convidar o professor Ederson, para ficar aqui comigo, Ederson, e aí você me ajuda aqui também na apresentação. Quero, em primeiro lugar, agradecer ao convite aqui da LESC, na pessoa do Davi, da Lívia, de toda a equipe aqui da LESC, da Associação, da Escola do Legislativo. Quero cumprimentar aqui o nosso presidente do Conselho Estadual dos Direitos das Pessoas com Deficiência do Estado de Santa Catarina, o nosso Paulo Sérgio Sudósvich, que está aqui, a minha companheira de trabalho na Secretaria Nacional, a Daiane Mantuanelli, enfim, todas as pessoas aqui no auditório. Bom, a apresentação já está aí, na tela. Eu coloquei aí no grupo. Então, vamos fazer o seguinte, coloco o vídeo, depois coloco a apresentação, e o outro vídeo a gente coloca no final. Põe o vídeo, então, no começo. Vamos assistir o vídeo. Esse é o vídeo institucional do Plano Viver Sem Limite. No céu aparece a nova marca do Novo Viver Sem Limite, com uma letra horizontal e nas cores azul, laranja e verde. O Novo Viver Sem Limite é por um Brasil mais inclusivo e igualitário. Em ilustração, um homem com uma bengala guia atravessa a rua ao som do semáforo sonoro. Uma mulher em cadeira de rodas passa por uma escada e encontra uma rampa de acesso. Um programa com cerca de 100 ações de políticas públicas previstas que trazem inclusão para pessoas com deficiência. Uma criança com síndrome de Down sorri na sala de aula. Ela usa um laço amarelo e azul na camiseta. Investimentos em estruturas acessíveis, educação inclusiva, capacitação de profissionais e combate ao capacitismo. Mulher de camiseta recebe atendimento em libras no caixa bancário. Além de geração de empregos, desenvolvimento de tecnologias e aplicativos. Uma fila com edifícios ministeriais, que tem o formato retangular e cores branca e verde. Um trabalho em conjunto que envolve 27 ministérios. O homem com bengala guia, a mulher em cadeira de rodas e a criança com síndrome de Down aparecem na tela. Eles acenam para a câmera sorrindo. Uma mulher indígena de cabelos pretos aparece. Ela usa um brinco amarelo em formato de pena. E seu braço esquerdo vai até a altura do cotovelo. Um programa que vai trazer acesso e oportunidades a todos os brasileiros. Novo Viver Sem Limite. Por um Brasil mais inclusivo e igualitário. Formas geométricas nas cores verde, azul, amarela, vermelha e preta formam a palavra Brasil. A marca do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania aparece. Saiba mais em gov.br.ndh. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Pronto. Aí a apresentação do vídeo institucional do Plano Viver Sem Limite. Meus amigos e minhas amigas, e aí prepara, põe agora a apresentação do PowerPoint, tá? Meus amigos e minhas amigas, o Plano Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência é uma agenda que foi desenvolvida inicialmente no governo da presidenta Dilma Rousseff, que já está na sua segunda edição. Essa iniciativa visa dar respostas às pessoas com deficiência acerca de sua plena inclusão social na sociedade. trata-se de uma agenda com diversas ações, perpassando diversos ministérios que organizam ações, metas e orçamento para o atendimento dessas pessoas. Hoje, segundo a última PNAB contínua, nós somos 18,6 milhões de pessoas com deficiência em todo o Brasil, 8,9% da população. Nós já fomos em 2014,5%, em 2010 nós fomos 23,9% e agora voltamos para 8%. Então, você veja que esses números são os números, assim, bem diferentes. Então, vamos esperar que os números que deverão ser anunciados pelo IBGE referentes ao Censo de 2022 sejam mais assertivos. Bem, e aí, já está ok? Bom, então nós temos aí a primeira, na primeira lâmina, nós temos aí a Secretaria Nacional, o Ministério de Direitos Humanos, os meus dados, as informações, Antônio José, o cargo que eu ocupo lá na Secretaria, coordenador de Relações Institucionais, coordenador da elaboração do Plano Viver Sem Limite, os dados, as informações acerca daquilo que nós fazemos na Secretaria Nacional. O Plano Viver Sem Limite. Eu vou pedir ao professor que leia aqui e, em seguida, eu faço os comentários. Tem um microfone para você, não? É porque ele estava ligado, eu desliguei. Ah, tá. Agora eu liguei de novo. Pronto, vamos embora. Plano Viver Sem Limite, Conquistas. A Constituição de 88, em seu artigo 23, inciso 2, determina que a competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, cuidar da saúde e da assistência pública, da proteção e da garantia das pessoas com deficiência. Duas décadas depois de sua promulgação, o Movimento de Luta das Pessoas com Deficiência conquistou a ratificação pelo Brasil da Convenção da ONU sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu protocolo facultativo, em 2009, por meio do Decreto Legislativo 186, de 9 de julho de 2008, e do Decreto Executivo nº 6949, de 25 de agosto de 2009, tornando um marco histórico na luta das pessoas com deficiência. A Convenção da ONU estabeleceu, dessa maneira, parâmetros importantes para o desenvolvimento da política nacional sobre o tema, mas colocou novos desafios, a começar por sua aplicação e fiscalização. Para cumprir os compromissos assumidos na Convenção, seria necessário estabelecer uma agenda de diversas políticas governamentais para a plena garantia dos direitos dos cidadãos alcançados pelo Tratado Internacional. Gente, a maior conquista das pessoas com deficiência no Brasil, desde os idos de Dom Pedro até agora, é a Convenção. Eu não sei se todos aqui sabem, o Brasil foi o primeiro país da América Latina, primeiro país da América Latina, a estabelecer instituições públicas para atender as pessoas com deficiência. O Instituto Imperial dos Meninos Cegos do Brasil, hoje o Instituto Benjamin Constant, fundado em 1854, e o Instituto Nacional, aliás, o Instituto Imperial dos Meninos Surdos Mudos, era assim que era chamado o INIS, passou a se chamar o INIS depois, fundado em 1857. De lá para cá, nós temos diversas ações que vão no âmbito, no decurso da história do nosso povo brasileiro, trazendo tentativas, iniciativas de ações para que as pessoas com deficiência acessem as políticas públicas. Então, começa pela educação, nas escolas segregadas, escolas públicas e depois escolas conveniadas, e depois o país começa, de forma muito devagar, reconhecendo essas pessoas e garantindo algum acesso para essas pessoas. Por que eu falo de algum acesso? Porque nós efetivamente tínhamos algum acesso ali à educação. Quando nós caminhamos um pouco mais e a gente conquista, isso que traz aqui essa lâmina, quando começa a falar da Constituição de 88, é que em 88 nós tomamos uma decisão histórica, que foi a decisão de que os nossos direitos deveriam estar consignados em todos os capítulos da Constituição, e não apenas em um só, como queriam fazer alguns deputados. Então, nós conquistamos a Constituição. E aí, 20 anos depois, nós chegamos com a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que traz três pontos que, para mim, são fundamentais para que possa haver o reconhecimento das pessoas com deficiência no Brasil. Primeiro ponto, a definição de quem são essas pessoas, porque a invisibilidade foi tão danosa às pessoas com deficiência, que até então não sabiam quem éramos nós. Nós éramos de tudo, desde inválidos e incapazes, até excepcionais, passando por especiais e portadores. Agora, a Convenção diz que nós somos pessoas. Então, alô, minha gente, nós somos pessoas desde 2009. Exatamente. Vocês vejam que uma coisa é triste. Então, a Convenção diz que nós somos pessoas. E, quando você é pessoa, você está no mesmo pé de igualdade que as demais pessoas. Pelo menos é isso que se espera. Então, a Convenção define que nós somos pessoas e a deficiência está com uma característica dessa pessoa. Segundo ponto, ela diz o seguinte, que o que garante as mesmas condições destas novas pessoas que foram otorgadas a esse estado de pessoas às demais pessoas, ou seja, pessoas de deficiência com as demais, é que essas tenham as mesmas condições que as pessoas sem deficiência, o que nós chamaríamos de equiparação de oportunidades ou equidade de direitos. Então, esse é outro ponto importante da Convenção, quando ela trata de que este público, pessoa com deficiência, precisa ter as mesmas condições que as demais pessoas. E isso se dá pela superação das barreiras. O último ponto muito importante é que os países signatários da Convenção, eles se obrigam a garantir que estas pessoas tenham pleno acesso a todas as políticas, a tudo aquilo que o país desenvolve para o seu povo. Então, os estados-partes da Convenção se comprometeram a desenvolver programas e ações para alcançar essas pessoas. É nessa esteira que vem o Viver Sem Limite em 2011. Então, nós temos o plano, a Convenção em 2009, ratificada no Brasil, e depois nós temos o Plano Viver Sem Limite em 2011. Professor Ederson. Plano Viver Sem Limite. Para suprir essa lacuna, o Plano Viver Sem Limite foi, então, concebido em 2011, à luz da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU, com as seguintes premissas. Abre aspas. São as barreiras sociais que, ao ignorar os corpos com impedimentos, provocam a experiência da desigualdade. Instituído pelo Decreto 7612, de 17 de novembro de 2011, durante o governo da presidenta Dilma Rousseff, e tendo como finalidade promover, por meio da integração e articulação de políticas, programas e ações, o exercício pleno e equitativo dos direitos das pessoas com deficiência, nos termos da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Nesse sentido, o plano foi estruturado em quatro eixos de atuação. Foram eles. Um, acesso à educação, que investiu em recursos e serviços de apoio à educação básica e compreendeu a busca ativa de alunos, transporte acessível, aprendizagem, acessibilidade e qualificação profissional. Dois, atenção à saúde, que criou a rede de cuidados à pessoa com deficiência e contemplou ações voltadas para prevenção e reabilitação. Três, inclusão social, que desenvolveu ações de participação social e de combate às desigualdades, visando incluir as pessoas com deficiência na sociedade, tanto no trabalho quanto no cuidado diário de pessoas em situação de pobreza. E quatro, acessibilidade, que buscou acesso à tecnologia e ao desenvolvimento tecnológico, moradia e aquisição de equipamentos. Quinze órgãos federais integraram a primeira edição do Viver Sem Limite. Casa Civil, Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Secretaria-Geral da Presidência da República, além dos Ministérios da Educação, da Saúde, do Trabalho e Emprego, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, da Ciência e Tecnologia e Inovação, das Cidades, da Fazenda, do Esporte, da Cultura, das Comunicações, da Previdência Social, do Planejamento, Orçamento e Gestão. Então, foi um grande esforço, feito em 2011, quando 15 ministérios organizaram ações e políticas para essa população, e que ficou alguns legados. O plano, ele investiu 7 bilhões e meio, lembrando que uma parte desses recursos foi do Minha Casa Minha Vida 1, e o restante em políticas, em outras políticas para as pessoas com deficiência, e que esse plano, ele vigorou até o final de 2014. Em 2015, nós começamos a elaborar a versão segunda do plano, mas já não foi possível por conta do ambiente político que não era favorável, ambiente político esse que resultou no golpe dado em 2016, com o impeachment da presidenta Dilma Rousseff. De maneira geral, é possível dizer que muitas foram as conquistas do plano. Para ficar em alguns exemplos, que se tornaram emblemáticos, foram adquiridos 2.304 ônibus escolares acessíveis e entregues aos municípios para o transporte de alunos com deficiência, foram entregues 41.800 salas de recursos multifuncionais, 57.500 escolas passaram por adaptações e reformas arquitetônicas, foi criada a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência, que aportaria 793 do Ministério da Saúde, de 2012, foram criados 117 centros especializados de reabilitação, foram implantadas 23 oficinas ortopédicas, 200 residências inclusivas foram implantadas, foi instituído o programa BPC Trabalho, foi lançado o Programa Nacional de Inovação em Tecnologia Assistiva, foi lançado o microcrédito para acesso às tecnologias assistivas. Então, essas aí são algumas ações que foram plantadas com o Viver Sem Limite, algumas sobreviveram, outras não sobreviveram, mas nós temos como grande legado do plano a Rede de Cuidados e Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência, que estabeleceu os Centros Especializados de Reabilitação, que quando nós apuramos o plano, em 2014, tinha 117 Centros Especializados de Reabilitação implantados, mas hoje já passam de 300. e isso é um número muito significativo. Em nenhum lugar desse país, aliás, não ficou nenhum local desse país, nenhuma pequena cidade, nenhum vilarejo que não tenha recebido, de forma direta ou indireta, alguma ação do plano Viver Sem Limite. Isso foi muito gratificante. Nós tivemos adesão de 26 estados, incluindo aí o Distrito Federal, só o Estado de São Paulo que não aderiu ao plano, porque São Paulo é São Paulo, vocês sabem, São Paulo tem vida própria. Nós tivemos adesão de mais de 2 mil municípios, quase cerca de 40% dos municípios brasileiros, e nós tivemos, no Plano Viver Sem Limite, diversas pessoas que se beneficiaram do programa ou que foram, digamos assim, instadas a acessar outras políticas através do plano Viver Sem Limite. Eu conversava com a Daiane outro dia, a Daiane está aqui sentadinha, aqui na minha frente, e a Daiane dizia o seguinte, que ela conheceu o Centro Cão Guia de Camboriú, e lá outras pessoas cegas entraram em contato e até que teve pessoas que se interessou, a partir dali, de fazer concurso para o próprio Instituto Federal. Veja que coisa importante, a Luana é uma dessas pessoas aqui. Então, ali foi despertar na vida da Luana, eu acredito, e de tantas outras pessoas. Então, o Plano Viver Sem Limite, ele teve essa vantagem, ele colocou na agenda das pessoas, na agenda do governo e na agenda das autoridades, a pauta das pessoas com deficiência. Então, só aí ele trouxe, assim, um benefício muito grande. Mas vamos prosseguir. Novo Viver Sem Limite, Concepção. Em 8 de maio de 2023, o despacho presidencial determinou providências para a elaboração do novo Viver Sem Limite. Então, aqui, professor, a gente deixa o plano velho para trás e vamos falar do novo, não é? Que é do novo que o pessoal veio ouvir aqui. Então, vamos lá. Foram 10 ministérios nominados, sob a coordenação do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, para elaborar o plano em um prazo de 120 dias, de forma integrada a outros ministérios, como Casa Civil da Presidência da República, Ministério da Educação, da Saúde, da Justiça e da Segurança Pública, Ministério da Gestão e Inovação nos Serviços Públicos, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Ministério do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome, Ministério das Cidades e Ministério do Trabalho e Emprego. Durante os meses de elaboração do novo plano, foram mobilizados, além dos 10 ministérios referidos, outros 17 ministérios. Ministério da Agricultura e Pecuária, Ministério da Pesca e Agricultura, Ministério das Relações Exteriores, Ministério do Trabalho, Ministério do Esporte, Secretaria Geral da Presidência da República, Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, Ministério do Turismo, Ministério da Previdência Social, Ministério da Igualdade Racial, Ministério dos Povos Indígenas, Ministério da Cultura, Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, Ministério de Portos e Aeroportos, Ministério das Mulheres e Ministério das Comunicações. Vocês vejam o exercício. O presidente lança o plano, aliás, a convocatória do plano, dez ministérios. Nós ainda dialogamos com mais 17 ministérios e órgãos governamentais. Esse trabalho, ele passa por uma prospecção que se faz inicialmente nas ações que interessam para o plano contidas naquele ministério. Então, isso já é um trabalho muito grande, você eleger entre diversas ações dos ministérios aquilo que importa, que vai ser relevante para o fortalecimento da política da pessoa com deficiência. E nós chegamos a levantar 162 ações. Essas ações nem todas alcançaram o grau de maturidade suficiente para estar na primeira fase do plano, que é que essa é uma novidade, o plano agora vem em fases, a cada ano uma fase. E aí nós continuamos com aquelas ações que não alcançaram maturidade para esse primeiro momento, quem sabe para o segundo momento. Não sei se vocês prestaram atenção, que nessa relação de ministérios, tem aqui Ministério da Agricultura, Ministério da Pesca, Ministério do Desenvolvimento Agrário e Familiar e a Agência Nacional de Tecnologia e Extensão Rural, ANATÉ. Por quê? Porque nós tentamos, e o MIDI, o Ministério do Desenvolvimento e Integração Regional, porque nós tentamos aqui começar a construção de ações para a pessoa com deficiência no campo. Vocês já pensaram que nós no Brasil nunca fizemos nada para as pessoas com deficiência no campo? O que a gente faz é induzir que a galera saia da roça e venha para a cidade. Olha que coisa. Então, lá na faixa de Gaza, lá pegando a guerra, disse que um país induzir que o seu povo, o povo daquele outro país saia de um canto para outro, se deslocasse, que é crime de guerra. Nós temos cometido aqui um crime governamental constantemente. As pessoas com deficiência para ter acesso a alguma coisa têm que vir para a cidade, certo ou errado? E nós nunca fizemos nada por isso. Nós queremos fazer agora. Queríamos colocar na primeira versão do plano, mas não demos conta, porque é tão precária a situação de tanta invisibilidade que a gente não conseguiu nem sequer dar o primeiro passo. Então, o passo que foi dado foi a encomenda de uma pesquisa que será feita ano que vem para diagnosticar as condições das pessoas com deficiência no campo para, a partir daí, a gente começar a desenhar ações que possam garantir a essas pessoas acesso a políticas lá no campo. Então, vamos ver se a gente dá conta disso aí. Então, esse processo. Vamos seguindo. Nesse sentido, foram realizadas duas consultas públicas entre 26 de julho e 26 de julho, deve ser 26 de junho e 26 de julho de 2023, na plataforma Participa Mais Brasil e no sítio do MDHC, que resultou em aproximadamente 2.500 contribuições. Adicionalmente, foram promovidas 12 atividades em capitais do Brasil, intituladas Diálogos Transversais sobre o Novo Viver Sem Limite, com o intuito de ampliar os canais de participação na elaboração do novo plano. Os diálogos contemplaram todas as regiões e ocorreram nas seguintes capitais. Agora tem uma tabela onde eu vou mostrar três informações. A data da realização das oficinas, o local e também o número de propostas que surgiu em cada uma dessas oficinas. No dia 12 de julho de 2023, foi a primeira na cidade de São Paulo, resultou em 39 propostas. A segunda, em 13 de julho de 2023, na cidade de Salvador, na Bahia, resultou em 65 propostas. A próxima, de 14 de julho de 2023, já foi em Natal, no Rio Grande do Norte, resultando em 64 propostas. A quarta, no dia 27 de julho de 2023, ocorreu em Teresina, no Piauí, com 60 propostas. No dia 1º de agosto de 2023, ocorreu aqui em Florianópolis, tendo 71 propostas. Em 11 de agosto de 2023, ocorreu em Campo Grande, no Mato Grosso, com 38 propostas. Em 18 de agosto de 2023, no Rio de Janeiro, e, concomitantemente, em Recife, no Pernambuco, no Rio teve 40 propostas, e em Pernambuco, no Recife, teve 136 propostas. No dia 22 de agosto, já foi em Maceió, Alagoas, resultando em 41 propostas. No dia 23 de agosto, em Fortaleza, no Ceará, com 51 propostas. No dia 25 de agosto, em Manaus, no Amazonas, com 47 propostas. E a última, no dia 28 de agosto, em Aracaju, em Sergipe, com 43 propostas. O total, então, foram de 12 oficinas, resultando em 695 propostas. Então, vocês vejam, nós tivemos o cuidado, nesta elaboração do Plano Agora, de ouvir ainda mais a sociedade civil. porque não existe nenhuma política eficaz desenvolvida por nenhum governo, seja ele federal, estadual, municipal, se essa política não for sintonizada, se não estiver antenada com as necessidades das pessoas. Ah, então, vocês lá em Brasília não sabem o que as pessoas com deficiência precisam? A gente até sabe alguma coisa, mas é bom sempre ouvir as pessoas para tentar modelar as ações de forma que possa atender de forma mais eficaz estas necessidades. Aí você me pergunta, e foi suficiente essa escuta, essa ampla escuta, duas audiências públicas, aliás, duas consultas públicas, dois encontros em loco e tantas outras interações ocorridas, reuniões com o Conselho Nacional e etc. Não, nunca é suficiente. Ouvir as pessoas, a gente sempre precisa de mais, o sinal de mais, ele é infinito. Então, quanto mais, mais melhor. Então, a gente fez aí um esforço, Santa Catarina deu sua contribuição naquele encontro que nós tivemos lá na Universidade Federal e, a partir dessas demandas, a partir dessas sugestões, as ações do plano, elas foram elaboradas. Novo Viver Sem Limite, eixos. O Novo Viver Sem Limite está estruturado em quatro grandes eixos. Um, gestão e participação social. Dois, enfrentamento ao capacitismo e à violência. Três, acessibilidade e tecnologia assistiva. Quatro, promoção do direito à educação, à assistência social, à saúde e aos demais direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais. A organização do plano em torno de grandes eixos foi pensada em torno do que seriam as grandes direções nas quais a sociedade brasileira precisaria avançar em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Em relação ao Plano Viver Sem Limite, por exemplo, que focou na promoção de direitos econômicos, sociais e culturais, procurou-se promover uma organização mais abrangente que convocasse o Estado não apenas a se organizar de modo mais contínuo para a promoção dos direitos das pessoas com deficiência, como a própria sociedade para o enfrentamento ao capacitismo e à violência. Então, a gente quis colocar três, quatro grandes guarda-chuvas que a gente pudesse colocar ali diversas ações. Então, da vez passada, o outro plano era mais focado à saúde, então, um eixo só da saúde, um só da educação, um só que traria políticas de inclusão social, como trabalho, geração de renda, assistência social, e um outro que falasse de acessibilidade. Agora, nós fizemos diferente. Criamos um eixo exclusivo para a participação social, num pensamento de que, se a gestão da política não for devidamente capacitada, e se não houver a participação da sociedade, do movimento das pessoas com deficiência nessas ações, elas sucumbem, elas não permanecem. Um outro eixo que a gente falava aí sobre enfrentamento ao capacitismo e à não violência, porque isso é uma constante na vida das pessoas com deficiência, infelizmente. Falamos também de acessibilidade de tecnologias assistivas, porque, sem elas, não podemos superar as barreiras, e também sobre os direitos econômicos, culturais, ambientais, sociais das pessoas com deficiência, que aí é o guarda-chuva maior, onde estão as políticas mais finalísticas. Nesse sentido, a partir do eixo 1, gestão e participação social, os ministérios e o governo federal, como um todo, foi convocado a repensar a sua estrutura e estratégias de gestão na direção da inclusividade e do respeito aos direitos das pessoas com deficiência. Da mesma maneira, novas formas de articulação e participação social foram pensadas para fazer frente a novas necessidades que se mostraram presentes no que diz respeito à proteção e à promoção dos direitos das pessoas com deficiência. Já o eixo 2, enfrentamento ao capacitismo e à violência, responde à necessidade de ir além das entregas de bens e serviços à população, enfrentando de maneira sistêmica as violências e discriminações sofridas pelas pessoas com deficiência na sociedade brasileira, e ressignificando suas presenças e cidadanias, como preconiza, dentre outros, o artigo 8º da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que exorta os Estados a combater estereótipos, preconceitos e práticas nocivas em relação a pessoas com deficiência, inclusive aquelas relacionadas a sexo e idade em todas as áreas da vida. Pode continuar para os outros textos? Isso. O eixo 3, acessibilidade e tecnologia assistiva, por sua vez, foca em ações para possibilitar a utilização com segurança e autonomia de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privado, de uso coletivo, tal qual definido pelo inciso 1 do artigo 3º da Lei nº 3.146, de 2015, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Por fim, o eixo 4, promoção do direito à educação, à assistência social, à saúde e aos demais direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais, reforço o compromisso do governo federal em ampliar as condições para o exercício da cidadania, as pessoas com deficiência, nas várias dimensões da vida em sociedade, retomando marcas já conhecidas do Plano Viver Sem Limite e trazendo novos programas em sua nova edição. Então, o plano estruturado aí nesses quatro eixos. Agora, vamos ter aqui uma, acho que a próxima lâmina, a próxima apresentação, é apenas um, vamos degustar um pouquinho das ações. O plano saiu com 95 ações, mas a gente elencou aqui algumas ações que a gente considera mais estruturantes, não que as outras não sejam importantes, são importantes também, mas essas a gente considera mais estruturantes e a gente quer falar um pouquinho delas. Eixo gestão e participação social. Descrição. Aprimorar a gestão pública para garantir plena participação e exercício da cidadania das pessoas com deficiência, ela tem 18 ações. O eixo enfrentamento ao capacitismo e à violência, enfrentar a violência, que é a descrição desse eixo, enfrentar a violência contra pessoas com deficiência e o capacitismo, tem 14 ações. O eixo acessibilidade e tecnologia assistiva, que tem a descrição promover a acessibilidade universal e o acesso à tecnologia assistiva, essa já tem 22 ações. E o quarto eixo, que é do promoção do direito à educação, assistência social à saúde e aos demais direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais, que tem por descrição fomentar o acesso das pessoas com deficiência a direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais, totaliza 41 ações. Somando todas essas dos quatro eixos, nós temos 95 ações, tendo um investimento total de 6,5 bilhões de reais. Então, 6 bilhões e 500 milhões de reais, para que possa ser investido até o final do governo Lula III. Então, até o final de 2026, é o que se espera, é esse investimento de 6 bilhões e 500 milhões de reais. Nós temos o último eixo, que é o eixo da promoção dos direitos econômicos, sociais e culturais, com 41 ações, o eixo maior. O primeiro tem 14, o segundo tem 18, e o terceiro tem 22 ações, que estarão aí. Lembrando que caberá, depois nós vamos falar da governança e do monitoramento e da avaliação do plano, então, a ideia é que no próximo ano, no segundo semestre, nós estejamos fazendo uma prestação de contas da primeira fase do plano e outras ações estarão entrando aí nesses eixos, ações que ganharão maturidade até lá, assim a gente espera. Novo Viver Sem Limite, ações estruturantes. O processo de elaboração do Novo Viver Sem Limite envolveu 27 ministérios e resultou em 95 ações indicadas para a fase de lançamento do plano, dentre as quais apresentamos 19 ações estruturantes dispostas por eixo. As ações que, por seu potencial de impactar ou transformar a vida das pessoas com deficiência, destaquem-se de alguma forma em relação às outras ou configurem elementos importantes na consolidação das políticas públicas voltadas para as pessoas com deficiência. No eixo 1, gestão e participação social, destacamos instituição do Sistema Nacional de Avaliação Unificada da Deficiência, tendo por base os resultados do grupo de trabalho estabelecido e o instrumento correlato da avaliação biopsicossocial referido no artigo 2º da Lei nº 3.146, de 2015, da LBI. 2, pactuação... Então, a avaliação que o senhor falou de manhã aqui para o pessoal vem como a primeira entrega, a primeira grande entrega que o governo precisa fazer como ação estruturante, que é para poder organizar a nova conceitação da deficiência. Próximo. Pactuação e lançamento do novo VV sem Limite em todos os estados e DF, visando a articulação federativa e a capilarização do plano nos territórios... Vamos, em cada estado, fazer o lançamento do plano. Queremos fazer já com muitos municípios e o senhor presidente do Conselho Estadual já comece a organizar o lançamento do plano aqui no estado de Santa Catarina o mais breve possível. Beleza? Combinado? Então, está bom. Vamos lá. E Alexandre também, viu, Alexandre? Você também. Está fora não, viu? Três. Lançamento do portal do Observatório de Monitoramento das Ações do Novo VV sem Limite que viabilize a transparência no acompanhamento e favoreça a participação social na gestão do plano. A ideia é que haja um painel que as pessoas saibam em tempo real as ações que vão acontecendo para o plano Brasil afora. Quatro. Revisão da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Pessoa com Deficiência para atender melhor e de forma mais ampla as atuais necessidades em saúde do segmento. A revisitação e a repaginação da política de saúde é necessária. Houve aí um desmantelamento nos últimos seis anos e o governo pretende dar uma arrumada nos protocolos e nas medidas da política de saúde. Cinco. Instituição da Câmara Interministerial dos Direitos da Pessoa com Deficiência, CIDPD. É uma grande conquista, essa Câmara. Ela foi estabelecida pelo decreto 11.794, do dia 23 de novembro, e ela vai permitir que sete ministérios estejam se reunindo com os ministros para poder fazer a avaliação das ações da política da pessoa com deficiência. A próxima. Para o eixo 2, enfrentamento ao capacitismo e à violência, ressaltamos 1. Formação de 15 mil conselheiros tutelares na temática da promoção de direitos da criança e do adolescente com deficiência. Gente, os conselheiros tutelares nunca tiveram a capacitação sobre os direitos das crianças com deficiência. Sabiam disso? Nunca. é a primeira vez que conselheiro tutelar vai receber capacitação sobre o direito da criança com deficiência. E tem conselheiro que quando tem um problema com a criança com deficiência vai me perguntar como é que eu trato? Eu digo trato feito criança. Porque ele não sabe disso, não, tem que dizer. Tem algum conselheiro tutelar aqui? Tem não, está vendo? Hã? Tem? Olha aí. Olha, tem um conselheiro tutelar, uma conselheira aqui, conselheiro tutelar. É a primeira vez que serão capacitados pela Escola Nacional de Conselheiros Tutelares nessa capacitação para 15 mil e ainda muito pouco, porque existe muito mais de 15 mil conselheiros tutelares no Brasil. Mas é um passo por vez. Vamos lá. Publicação de livros acadêmicos e didáticos, promoção de exposições físicas e virtual sobre direito à memória, reconhecimento e reparação da escravidão às pessoas negras com deficiência. Será preparado um lançamento de livros e um estudo acerca dos danos que a escravização das pessoas trouxe no Brasil e aqueles casos que se tornaram pessoas com deficiência por conta desses maus tratos. Nunca se estudou a interseccionalidade do processo de escravização na consequência das deficiências. nunca houve esse estudo. Então, irá se fazer com oficinas, com exposições e com lançamento de dois livros. Está no plano também. 90 novas policlínicas equipadas com mesas ginecológicas e mamógrafos acessíveis, ampliando a capacidade de atendimento em saúde sexual e reprodutiva das mulheres com deficiência. Mulheres com deficiência não fazem os exames preventivos no Brasil como fazem as outras mulheres. As equipes não estão preparadas para lidar com essas mulheres. O mamógrafo é para a mulher fazer o exame de pé. Como é que a mulher sentada faz o exame no mamógrafo? As macas ginecológicas não baixam a altura das cadeiras de rodas. As mulheres surdas não têm acesso direto à comunicação com as equipes que não estão capacitadas. E assim vai a série de problemas no acesso a essa política. que são 90 policlínicas adaptadas com recursos tecnológicos e com equipe treinada e capacitada para o atendimento às mulheres com deficiência. Instituição do Centro Nacional de Memória da Internação Compulsória viabilizando a produção da memória coletiva para inspirar a não repetição das práticas de segregação e outras violações de direitos humanos. Centro de Memória que vai trazer a história das pessoas que foram de forma compulsória tiradas de suas famílias porque tinha ranceníase. O governo de cuidar da ranceníase isolava as pessoas e também das pessoas que têm sofrimentos psicológicos, psíquicos, que são também separadas e isoladas de forma compulsória. Então, também teremos uma ação com esse memorial. Já para o eixo 3, acessibilidade e tecnologia assistiva, evidenciamos. 1.500 ônibus de transporte escolar acessíveis para o acesso diário de estudantes à rede pública de ensino e a participação em outras atividades pedagógicas, esportivas, culturais e de lazer previstas nos planos pedagógicos. Os maiores problemas enfrentados são as questões de acessibilidade. Muitas crianças com deficiência não conseguem a escola porque a rua, as calçadas são inacessíveis. Para resolver isso, 1.500 ônibus comprados com acessibilidade para buscar a criança em casa e levar para a escola. Atendimento de 38 mil escolas com salas de recursos multifuncionais adquiridas com recursos do Programa Direto na Escola, PDDE, assegurando condições de acesso, participação e aprendizagem para estudantes com deficiência das escolas públicas de ensino regular. 38 mil escolas receberão as salas de recursos multifuncional. Fornecimento de dispositivos e equipamentos de tecnologia assistiva para o atendimento de 95 mil crianças com deficiência viabilizando a participação de crianças com deficiência na educação. As crianças com deficiência receberão agora os produtos de tecnologia na escola de acordo com a necessidade que ela tiver e é o diretor da escola que compra diretamente pelo PDDE, o Programa Dinheiro Direto na Escola, isso não passa pelo prefeito, não passa pelo governador, ele compra e ele presta conta pelo PDDE através de uma lista de compras que o MEC estará disponibilizando. Implantação da Central Nacional de Interpretação da Língua Brasileira de Sinais, Conect Libras Brasil, proporcionando acessibilidade comunicacional para as pessoas surdas mediante oferta de serviço 24 horas de tradução e interpretação da Língua Brasileira de Sinais. Uma central de libras digital que vai funcionar de segunda a segunda 24 horas por dia em que um surdo vai ter a condição ou uma surda de, ao clicar no telefone no celular, ter um intérprete em algum lugar do Brasil que vai lhe auxiliar na comunicação via vídeo. Então, essa é uma grande entrega que o Ministério da Ciência e Tecnologia estará fazendo. Por fim, o eixo 4 promoção do direito à educação, à assistência social, à saúde e aos demais direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais, salientamos. Habilitação de 75 novos centros especializados em reabilitação, ampliando serviços de referência em diagnóstico, tratamento, concessão, adaptação e manutenção de tecnologia assistiva para a saúde das pessoas com deficiência. Então, aquele centro da rede de cuidados e atenção à saúde da pessoa com deficiência que nós entregamos até 2014 117, que eu falei para vocês que hoje já passa de 300, nós estamos com mais 75 para que os municípios façam a pactuação na CIB e possam fazer o pedido ao Ministério da Saúde. Habilitação de centros de referência em reabilitação para pessoas com transtorno do espectro autista TEIA no SUS, fortalecendo a atenção especializada para este segmento da população. Temos tido uma demanda muito grande de pessoas com autismo e o Ministério da Saúde vai estar habilitando os centros de referência de atendimento ao autista. Já existem alguns por aí que não estão referenciados, serão referenciados. O Ministério da Saúde vai estar dando esse suporte. Formação de 63 mil professores e 106 mil gestores em educação especial na perspectiva inclusiva pela Rede Nacional de Formação RENAFOR para contribuir com a melhoria da formação e atuação de professores e gestores da rede básica de ensino público. Aquela capacitação que eu falei que os diretores vão fazer a compra das tecnologias e as prestações de contas está aí nessa formação. No Brasil nós temos 106 mil escolas nas quais estudam crianças com deficiência. Isso que nos dá essa informação é o censo escolar e uma capacitação para 63 mil professores também para poder atender melhor essas crianças. Programa BPC na escola com 425 mil matrículas de pessoas beneficiárias na rede regular de ensino para ampliação do acesso e permanência de crianças e adolescentes com até 18 anos que recebem o benefício de prestação continuada. Hoje, das crianças que recebem o benefício da prestação continuada na idade de até 18 anos nós temos 425 mil que estão fora da escola e a meta é induzir que essas crianças e jovens todos possam ser matriculados e possam estudar. Que o benefício da prestação continuada não seja desculpa para que essas crianças e esses jovens fiquem fora da sala de aula. Então a meta é colocar 425 mil pessoas e para isso muita busca ativa os assistentes sociais que se seguram que vem muito trabalho por aí então muita busca ativa assistente social quase não trabalha então vem mais serviço mais tarefa as buscativas visitar as casas as famílias enfim vem aí uma série de ações vamos lá formação de 2 mil agentes em tecnologia de emprego com apoio para atuar no apoio para pessoas com deficiência na eliminação de barreiras e preparação de postos de trabalho para pessoas com deficiência a ideia aqui é que nós formemos 2 mil agentes do emprego com apoio que é um profissional que vai estar na empresa trabalhando junto aos recursos humanos da empresa para remover as barreiras receber a pessoa com deficiência e ambientá-la no local do trabalho para que a gente possa empregar melhor as pessoas com deficiência e avançar com o cumprimento da lei de cotas promover 120 mil novos contratos de trabalho de pessoas com deficiência ou reabilitadas do INSS em empresas obrigadas a cumprirem a lei de cotas fortalecendo a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho a ideia é empregar 120 mil pessoas com deficiência nos próximos três anos com todas essas ações que nós elencamos desde o agente do emprego apoiado até os mutirões que nós vamos falar dele agora próximo novo viver sem limite governança monitoramento e avaliação ah tá então nós vamos ter também os mutirões do dia D do emprego são diversos mutirões para mim estava aí nessa lista não está mas que para fortalecer a empregabilidade dessas pessoas agora para encerrar nós vamos falar do monitoramento da governança e do acompanhamento do plano o decreto 11.793 de 23 de novembro de 2023 que institui o plano nacional dos direitos da pessoa com deficiência o novo viver sem limite no artigo 4º traz a câmara interministerial dos direitos da pessoa com deficiência CIDPD realizará a gestão o acompanhamento e o monitoramento das ações do novo viver sem limite no parágrafo 1º as políticas os programas e as ações integrantes do novo viver sem limite e as respectivas metas serão estabelecidas pelo comitê gestor da CIDPD parágrafo 2º o comitê gestor da CIDPD fomentará no âmbito de suas competências a participação social o diálogo interfederativo e o acompanhamento do novo viver sem limite pelo conselho nacional dos direitos da pessoa com deficiência artigo 5º a participação dos municípios dos estados e do distrito federal no novo viver sem limite ocorrerá por meio de termo de adesão voluntária que será condicionante ao recebimento de recursos relacionados ao plano artigo 6º para a execução do novo viver sem limite poderão ser realizadas repasses fundo a fundo convênios contratos de repasse termos de execução descentralizada acordos de cooperação termos de fomento termos de colaboração e outros instrumentos congêneres com órgãos e entidades da administração pública federal municipal estadual e distrital artigo 7º o novo viver sem limite será custeado por 1 dotações orçamentárias da união consignadas anualmente aos orçamentos dos órgãos e das entidades envolvidas na implementação do plano observados a disponibilidade orçamentária e financeira e os limites de movimentação de empenho e de pagamento fixados anualmente e 2 outras fontes de recursos destinadas pela união ou por estados municípios distrito federal e outras entidades públicas e privadas então o sistema de governança do plano como é que ele vai se dar na pactuação com os estados e os municípios está aí como ocorrerão o financiamento está aí como vai acontecer o financiamento das ações do plano é um plano muito desafiador tivemos o lançamento acho que a maioria que acompanhou mas está no youtube no último dia 23 com o palácio do plano alto lotado acho que é a maior maior quantidade de pessoas com deficiência já recebida ali no palácio do plano alto e nós estamos muito animados achando que convicto que nós certamente vamos experimentar melhores dias na implementação de políticas públicas para pessoas com deficiência eu queria por fim agradecer aqui ao professor Ederson que fez aqui o trabalho de leidor de tela está certo lendo aqui para mim mas também lendo para os companheiros com deficiência visual que estão aqui na plateia uma salva de palmas para ele está certo e queria pedir ao pessoal da técnica que colocasse ali o outro videozinho que é um video acerca das falas um trechinho das falas que tivemos lá no lançamento do plano tem como colocar aí presidente Lula haverá um futuro haverá um futuro construído coletivamente construído pela multiplicidade que nossos adversários tentam sufocar e aí o novo viver sem limite o plano viver sem limite simboliza e reforça esse compromisso pois volta ainda mais amplo do que já era com investimento de 6 bilhões e meio de reais envolvendo mais ações e fruto de ainda mais debate com a sociedade e agora de nós um grande desafio transformar o que está no papel em realidade cotidiana para cerca de 20 milhões de brasileiros e queremos sim viver sem limite coletiva e solidariamente sem segregação como uma comunidade interdependente em que todos se apoiam esse é o nosso plano esse é o plano viver sem limite porque nós pessoas com deficiência nós não somos um cartigo dos nossos pais nós não somos uns coitadinhos nós temos um coração que pulsa e que bate nós temos direito a dignidade nós temos consciência de que esse é um grande passo que vem sendo dado desde o nosso primeiro mandato e que a gente só vai terminar quando a gente não tiver nenhuma pessoa neste país mulher, homem branco, negro criança ou velho sendo tratado com desigualdade por suas condições vigas pronto pessoal muito obrigado aqui a nossa apresentação e agora nós abrimos para as pessoas que queiram ter alguma dúvida acerca da elaboração né acerca desse processo de pactuação acerca das ações que estão no plano nós tratamos aqui apenas algumas mas tem muitas outras né então deixo aqui a palavra aberta eu não sei se tem aqui o microfone para a plateia né mas a palavra está aberta para que a gente possa debater e tirar essas dúvidas talvez pudesse vir alguém aqui para dar organização ficar aqui comigo o Davi ou alguém para poder fazer as inscrições e ver quem vai falar é já estou fazendo aqui tá bom tá bom boa tarde bom boa tarde Antônio José sou Luana docente do Instituto Federal Catarinense estou acompanhada aqui de colegas servidores também muito obrigada pela apresentação né que bom a gente ter esse retorno do movimento que nós tivemos em agosto aqui em Santa Catarina e como tu deixou aberto para fazer questionamentos sobre estratégias pontuais né a gente vai direcionar o nosso questionamento para a rede federal de educação profissional científica e tecnológica que é mencionada por três vezes ali nas estratégias né especialmente na que comenta da disponibilização de profissionais de apoio para os institutos federais né para as instituições que compõem a rede hoje nós vivemos um sistema de precarização né por um bom tempo aí os IEFs vem sendo desmontados né e hoje o que nós conseguimos ter suporte para as pessoas com deficiência é no âmbito de apoio escolar né são profissionais terceirizados então se possível né se teve algum tipo de discussão nesse nessa estratégia qual seria essa perspectiva desses profissionais de apoio mencionados aí no plano né se é por meio de contratação direta ou se é de efetivação mesmo tá obrigado e também aproveitando sobre os intérpretes de Libras né que hoje em dia nós temos suspenso né concurso para os intérpretes na rede e como que a gente se tem alguma perspectiva nesse sentido também desses profissionais tá obrigada bom deixa eu já ir respondendo aqui nós temos recursos né foi garantido 45 milhões de reais para o programa incluir das universidades 300 milhões para a contratação dos profissionais por enquanto Luana ainda serão contratos temporários né mas nós estamos trabalhando na perspectiva da mudança do decreto para poder haver a contratação efetiva e concursos para intérpretes e outros profissionais que nós estamos chamando de profissionais da inclusão que são os profissionais que atuarão com esses temas no âmbito do ensino superior né então tem um grupo de trabalho no âmbito do ministério da educação direitos humanos e o ministério da gestão e inovação que está organizando essas ações para que as universidades e os institutos federais ou seja as instituições de ensino superior possam em breves dias ter já resolvido essa questão ok mas não veio no plano agora porque tem toda uma questão legislativa que tem que ter uma mudança para que isso se resolva mais alguém sim boa tarde meu nome é vânia sou uma pessoa com múltipla deficiência e eu estou aqui como conselheira da onda autismo que é uma organização neurodiversa pelo direito dos autistas a minha pergunta é relação a essa capacitação sobre autismo eu tenho uma preocupação muito pessoal sobre isso quando fala-se em capacitação estão falando muito sobre crianças então a minha pergunta é essa capacitação será da criança ao adulto será para todos os níveis de suporte ela se estenderá aos familiares cuidadores e também será exigido que profissionais especializados em autismo e equipes multidisciplinais especializadas fechem diagnóstico porque hoje a gente vê um crescimento muito grande de diagnóstico por profissionais que uma única consulta fecha um diagnóstico tão sério que é de autismo e eu também vejo uma falta de política pública para o autista adulto principalmente autista a nível 1 de suporte onde a sua funcionalidade tem uma diferença onde muitos são diagnosticados como adultos e nós não temos política pública em lugar nenhum em estado nenhum nós temos política pública que respeite a condição de autista adulto obrigada a questão é o seguinte a capacitação aí nós vamos ter que falar de três assuntos aqui a capacitação do MEC serão para crianças para o atendimento aos estudantes principalmente aí as crianças que estão no ensino fundamental no ensino médio etc 63 mil professores eu não sei lhe dizer como será feita essa capacitação porque quem promove é o MEC eu sei que vai ser feito pela rede nacional de formação de professores o Renafol os temas referentes à saúde o ministério da saúde vai estar credenciando 120 mil aliás 120 centros especializados em autismo além disso o ministério da saúde está reforçando economicamente financeiramente os centros especializados de reabilitação para que eles possam atender também essa demanda das pessoas com autismo agora quanto ao diagnóstico eu também tenho essa preocupação que a senhora tem acho que todos nós temos tem diagnóstico aí de tudo que é jeito feito por profissionais que muitas vezes a gente não sabe nem de fato se estão bem qualificados para determinar que uma pessoa é autista ou não agora uma coisa nós sabemos quando vier a avaliação biopsíquico social muitas pessoas que não foram diagnosticadas que não foram validadas fazendo avaliação biopsíquico social dessa pessoa que não foi validado como pessoa com autismo pode ser e muitas que foram validadas como centro não serão porque não tem os impedimentos não foi visto os impedimentos suficientes ou só foi certificado do ponto de vista médico e não é só do ponto de vista médico não é só do ponto de vista biológico tem que como explicou de manhã o professor tem que avaliar as questões ambientais e sociais também então nós temos aí uma mudança vamos ter uma mudança no marco referente a conceituação das deficiências a partir da implantação da avaliação biopsíquico social no nosso país no modelo único de avaliação das deficiências eu retorno a pergunta ao senhor e eu vou citar novamente autista adulto os estudantes universitários os estudantes de ensino médio fundamental pessoas autistas que crescem e vão para essas séries também são responsabilidade do MEC e me preocupa exatamente isso um foco somente na criança autistas crescem eles não deixam de ser autista no meio do caminho assim como na saúde olha-se muito a questão infância e como ficam os profissionais que vão atender os adolescentes e os adultos reforço e peço que seja colocado nesse modelo a importância de colocar não só autismo como DI e outras condições que necessitam de um olhar adulto porque elas não deixam de ter esse diagnóstico elas não deixam de ser pessoas com essa condição de saúde e é necessária é um transtorno é um espectro ele é amplo e nessa amplitude entre educação e saúde também para eles na fase adulta para eles como idosos reforço peço que seja incluído essa pauta de forma responsável e também consultando pessoas especialistas em autismo de todos os estados porque a gente vai ter uma demanda muito maior do que nós temos hoje de infância que nós teremos de adultos e adolescentes obrigada ok obrigado vamos para a próxima boa tarde eu sou o Nicolau tenho 1,89m olhos de duas cores cor branca camisa listrada e calça azul sapato preto sou de Joinville e trabalho como voluntário e na associação das pessoas com ostomia você falou de 6 bilhões de reais e eu moro na maior cidade do estado Joinville lá nós temos 775 pessoas com ostomia e só temos dois banheiros para uso das pessoas ostomizadas uma na rodoviária e outra no aeroporto eu acho de suma importância incluir esses bilhões de reais espero que esse dinheiro chegue até a população esses bilhões em todo o Brasil todas as rodoviárias ser obrigadas a colocar um banheiro no banheiro especial para os deficientes incluir também as pessoas com ostomia um banheiro para as pessoas limpar a bolsinha dela ali do cocô ou da urina que em Joinville tem mas o pessoal vive quebrando está lá arruma lá e uma semana depois os drogados vão lá e arrebentam e esse dinheiro deveria chegar para todos os municípios pequenos instalados nos pontos de acesso às cidades as pessoas que têm ostomia chegar e poder fazer a limpeza das suas bolsas e conseguir continuar a sua vida normal na viagem em paz e para fazer um banheiro desse é coisa simples uma pessoa privada gasta no máximo mil reais o órgão público aí uma licitação e tudo vai para uns três, quatro mil reais um banheiro desse esse banheiro deveria ser feito em todas as rodoviárias do Brasil e nos comércios onde tem a grande movimentação de pessoas novos comércios também instalar esses banheiros para as pessoas com ostomia nos banheiros especiais ali adaptam um banheiro exclusivo para a ostomia anexo ao banheiro especial para os cadeirantes e as demais deficiências físicas obrigado tu vê que as vezes as pequenas coisas fazem aí grande diferença uma pequena adaptação aí no banheiro para atender essa população tu traz aqui um exemplo de Joinville que tem na rodoviária e no aeroporto coincidência ou não são dois órgãos que tem a supervisão direta do governo federal uma pela Infraera a outra pela NTT e nós temos feito esse diálogo junto aos órgãos do governo federal inclusive esses dois aqui citados Infraera e NTT para que as rodoviárias tenham não só essas adaptações mas outras adaptações que são primordiais para o acesso das pessoas com deficiência aos meios de transporte e a gente precisa avançar nessa questão o movimento nacional das pessoas customizadas em um determinado momento teve muito protagonismo de um tempo que passa para cá esse pessoal anda meio desarticulado mas precisa voltar a se articular para continuar fazendo pressão porque o governo é feito feijão só vai mesmo é na pressão está certo? então tem que pressionar o governo está correto tem que trazer as demandas colocar na mesa para que o governo possa atender eu acho que o fórum é esse o fórum é amanhã na conferência metropolitana que nós vamos ter levar essas ações para Brasília que elas possam estar consignadas nas questões nas diretrizes da conferência nacional dos direitos da pessoa com deficiência o ano que vem e nós vamos ficar atentos a essas demandas o companheiro tem razão precisamos avançar boa tarde a todos e a todas boa tarde Antônio ela é sua aventura e duas perguntas muito rápidas na questão do apoio ali quando fala que vai ter uma equipe de apoio ao mercado de trabalho vai ter vamos dizer uma contratação direta um concurso público ou vão ser a nível de voluntariado que eu vi ali a ideia de de repente a participação com as empresas isso já é um caminho que temos traçado há bastante tempo e o resultado para empregar 120 mil pessoas olha é uma 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 leva e outro no Brasil sem viver sem limite um havia uma ferramenta bem interessante ou um item que disponibilizava o acesso de financiamento do Banco do Brasil e da Caixa Econômica para tecnologias assistivas cadeira de rosa para as pessoas com deficiência não eu li o plano de maneira ampassant e não tenho certeza se isso está contemplado obrigado e sugiro que já que o evento é aqui na LESC ele é a LESC faz a taquigrafia como é muita informação sugiro que vocês levem uma cópia vamos lá bom primeiro nós estamos instituindo Laércio uma uma profissão digamos assim ainda não existente no Brasil e nós vamos precisar formar agentes de inclusão do emprego com apoio o que é que faz esse agente ele vai aprender nos cursos que serão ministrados pela rede federal tá são cursos fix cursos curtos de 200 horas mas ele vai aprender a identificar as barreiras que impede o desenvolvimento da pessoa com deficiência numa empresa então as rampas aquelas necessidades para as pessoas com deficiência física o que é que uma pessoa com deficiência visual precisa acessar numa empresa para que ele tenha as mesmas oportunidades que as outras pessoas né aquele 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 meio que a pessoa surda vai precisar para poder interagir para poder dialogar para poder ter mais acesso a sua empresa enfim então ele vai identificar as barreiras vai ajudar a empresa a remover essas barreiras e ele vai em seguida acompanhar a pessoa com deficiência durante um período ali na empresa que é o processo de ambientação a gente costuma muitas vezes cobrar dos empresários e dizer assim olha o empresário ele não contrata a pessoa com deficiência porque não quer muitos é verdade não contrata porque não quer outros não contrata porque não sabe o que a gente pode fazer tá então os caras não cresceram com a gente não estudaram com a gente não não conviveram conosco então ele não sabe nada sobre nós né e o trabalho é isso é você trocar força de trabalho pelo dinheiro é isso que tá aí no capitalismo é isso então as pessoas trabalham é assim o empresário ele não tá fazendo filantropia ele te contrata pra que tu possa produzir na empresa dele e no final do mês ele te remunera por aquilo né então tu precisa ir pra empresa dele mas essa empresa precisa estar preparada aí sim aí ele entra entra esse agente aí nessa preparação da empresa como é que a gente quer que o surto seja produtivo numa empresa se os colegas dele que sentam do lado dele não sabem dar nem bom dia pra ele não sabem nem sequer tratar dos assuntos referentes às questões do dia a dia ali do trabalho né então a gente precisa avançar então o agente do emprego apoiado ele vai ajudar nisso então nós vamos formar inicialmente duas mil pessoas numa dobradinha com o pessoal que faz a fiscalização nas empresas nós vamos identificar as empresas que precisam cumprir as cotas vamos oferecer essa mão de obra pra essas empresas pra que ela contrate esse profissional e esse profissional prepare essa empresa para poder receber as pessoas com deficiência pra que pouco a pouco a gente vá criando as condições para ir alcançando esse número de 120 mil pessoas com carteira assinada que é a meta do Ministério do Trabalho isso aqui é uma meta né então com os mutirões com as ações que não estão aqui nessa demonstração mas que iriam acontecer no CINE as adaptações o treinamento da própria equipe do CINE nós pretendemos empregar essas pessoas com deficiência quanto a linha de crédito do Banco do Brasil ela não está nesse plano aqui porque ela está lá no ver sem limite 1 ela permanece no Banco do Brasil em caixa econômica nós já temos hoje mais de 100 mil operações que foram realizadas desde que a linha de crédito existe e ela tem ajudado bastante as pessoas com deficiência comprarem tecnologias que garantem melhoria na sua qualidade de vida então é isso pretendemos vamos trabalhar para ver se a gente aumenta um pouco mais essa linha se a gente faz crescer não só o limite mas como também o valor financiado então é nesse sentido que a gente vem trabalhando olá boa tarde olá pessoas então sou o Paulo de Blumenau Antônio eu já trabalho mais uns 17 anos na inclusão social da pessoa com deficiência ao mundo do trabalho na BlueDev junto agora junto com a com o Corped há uns 6 anos e com a secretaria a gente fala de mundo de trabalho para a pessoa com deficiência mas é sempre nas vagas subalternas a gente nunca pensa no protagonismo da pessoa com deficiência e eu sendo uma pessoa com deficiência eu mesmo procurei a minha reabilitação profissional dentro da previdência social aonde foram me oferecer uma aposentadoria por invalidez quando eu tinha 20 anos hoje eu tenho 37 e falta um ano e meio para me formar em serviço social então a gente vê o quanto que é preocupante a reabilitação da pessoa com deficiência as pessoas que não tem o amparo educacional nas instituições federais estadual municipal me preocupa bastante isso que não é só oferecer uma bolsa ou um curso técnico mas sim a permanência dessa pessoa lá dentro o seu ir e vir que é muitas vezes negado a sua condição alimentícia a inclusão digital então não vejo profissionais nessa área pensando e dar esse protagonismo para essa pessoa é muito preocupante que a gente pensa lá em Bolenal tem 1360 vagas abertas para pessoas com deficiência mas eles escolhem o que eles querem essa porta aberta que a gente fala com o ministério de fiscalização não é só uma fiscalização punitiva ela devia ser educativa com dentro dessas empresas ter grupos de apoio para pessoas com deficiência do modo geral eu vejo desse deslumbre as associações em Bolenal a gente vive esse fortalecimento tem que importar e importar nas empresas aquela que acha que vai fazer a gente tem empresas em Bolenal também que receberam multas agora elas estão correndo atrás de nós que é sempre no bolso que se pega mas eu queria aqui fortalecer de novo que a gente tem que abrir mais cursos para as pessoas com deficiência via Senai via SESI dar esse protagonismo para essas pessoas com deficiência sua exclusão de escola já vem desde do infanto agora juvenil já estão pessoas chegando na maior idade ou já são idosos que não sabem nem ler e escrever ainda então a minha maior preocupação é esse tipo porque como que a gente vai tirar uma pessoa de uma questão social que sempre foi negado esse direito a ela antes a gente era invisibilizado então eu penso que temos que a estratégia hoje para a sua ascensão ao trabalho e assim ela pode até superar a sua a sua a sua questão que a sua deficiência ela nunca vai conseguir deixar dentro de um guarda-roupa de casa mas eu falo por mim eu sou uma pessoa com deficiência não estou sendo capacitista aqui não mas eu é por isso que eu fico muito preocupado então eu penso que nós temos que pensar em projetos de educação e fortalecimento e também é parado as associações que prestam esse serviço porque o governo não dá conta e outra coisa quando a gente quer exigir as cotas as leis dentro das empresas eu acho que os órgãos que estão as prefeituras o legislativo todos eles também tem que cumprir tem que mostrar onde estão esses trabalhadores a gente não sabe quantos que estão empregados não o último concurso público para assistência social de Bolenau foi passado 101 pessoas e só quatro pessoas se consideraram pessoas com deficiência então eu estou bem preocupado com essa questão também ok muito obrigado mais alguém Oi boa tarde eu sou a Ana Candelmo da Frente Nacional de Mulheres com Deficiência eu gostaria de fazer uma pergunta sobre o observatório ele vai mapear conforme foi dito as ações do plano viver sem limites dois mas eu gostaria de saber se há uma possibilidade de ampliar para também a gente poder utilizar este observatório para mapear as diferenças as violências que ocorrem com as pessoas com deficiência hoje a gente tem uma dificuldade muito grande nesses números para que a gente possa solicitar dentro dos estados e municípios políticas públicas efetivas para cada setor e todo observatório é uma ferramenta muito útil para gerar esses dados seria isso muito obrigada obrigado pela pergunta o painel de monitoramento do VC Limite o portal de monitoramento que nós já estamos trabalhando para colocá-lo no ar o mais rápido possível ele vai trazer as ações do plano viver sem limite agora um painel que possa monitorar os índices de violência contra as pessoas com deficiência eu acho que essa é uma ideia importante que a gente pode estar tentando colocar para funcionar junto a ouvidoria nacional dos direitos humanos ou junto ao o painel a central de informações do ministério da mulher lá do disco 180 que também tem feito esse trabalho como ouvidoria nacional dos direitos da mulher então a gente precisa integralizar essas duas políticas e trazer hoje nós temos um módulo pessoa com deficiência em ambos os canais tanto o disco 100 como o disco 180 disco 180 que verifica a questão da violência contra a mulher e o disco 100 a violência contra as pessoas com deficiência de um modo geral né agora o índice dessas violações de direito e esses indicadores para que possam aparecer abertos ao público realmente se faz necessário e fica aqui a tua sugestão para que a gente possa trabalhar essa questão está aqui a Daiane que é lá da coordenadoria geral de dados e informações sobre pessoas com deficiência da secretaria nacional né que certamente vai anotar aí também para tentar já ir desenvolvendo essas ações ela já tem o painel pronto pessoal então complementando o teu questionamento inclusive ele é muito válido e de fato a gente precisa trazer essa visibilidade dos dados sobre a violência contra as mulheres para toda a sociedade no sentido de aprimorar as políticas públicas voltadas ao enfrentamento à violência no ministério agora dos direitos humanos a gente tem uma parceria tem um tem uma coordenação de dados e evidências e que tem a perspectiva de fazer esse lançamento agora em dezembro do Observa IDH e aí dentro desse observatório a gente tem painéis relacionados ao segmento das pessoas com deficiência ao campo de direitos da pessoa com deficiência então essa demanda relacionada à violência também é algo que a gente está trabalhando mês passado o 180 fez um relatório depois eu posso compartilhar com vocês a respeito das informações que o 180 recebeu assim como também da ouvidoria gerando essas informações e aí esse detalhamento a gente também vai incorporar no agora o Paulo me desconcentrou aqui nesse painel então depois a gente pode organizar ali os contatos eu te passo o link de onde que vai estar essas informações inclusive essa é uma demanda que a nossa secretária Ana Paula tem trabalhado bastante com a gente enquanto equipe no sentido de que a gente faça incidência sobre esses dados faça articulação com os demais ministérios para que não fique só nós secretaria da pessoa com deficiência falando sobre violência sobre dados sobre mulheres com deficiência ou seja outros órgãos assim como o nosso companheiro Antônio aqui falou do Ministério das Mulheres então é uma pauta que a nossa secretária também tem atuado e tem dado essa tarefa para a gente enquanto equipe no sentido de visibilizar a socialização dessas informações obrigada e depois a gente fica com o contato eu só peço a gentileza para a gente prestar atenção em como a gente vai poder trabalhar isso nos estados porque hoje por exemplo aqui em Santa Catarina não há um campo de deficiência nos boletins de ocorrência e a gente na campanha do BOT no B.A.O. inclusive estando aqui o presidente do conselho estadual da pessoa com deficiência se é demanda de conferência se é demanda de coned nós estamos em processo conferencial e acho que é uma demanda que precisa ter muita incidência para a gente avançar nisso sim e a gente está construindo aqui na LESC um processo para agilizar isso e hoje esses dados não chegam ao nosso observatório de violências aqui então e a questão do formulário de risco que é feito quando a mulher vai no setor de saúde e é feito lá normalmente ele não bate nem todas as denúncias de violência são notificadas e ele chega e é feito a mão ainda e ele é digitalizado e não lançado no sistema eu acho que inclusive eu esqueci teu nome Ana vamos lá Ana Candelmo então a Daiane vai passar os dados pegar os dados aí da companheira e vai passar as informações e vamos avançando aqui então como já foi dito aqui já vai ter aí o observatório dos direitos humanos observa DH que teremos ali alguns painéis e que terão essas informações e aí a gente vai aprimorando mais alguém? é eu eu queria perguntar o Davi quantas pessoas mais tem inscrito Davi? quatro então a gente encerra nessas quatro né? então vamos lá é o meu nome é Camila eu vou fazer minha autodescrição eu sou uma mulher clara né? branca tem meu cabelo castanho está preso eu visto uma blusa rosa uma calça preta um calçado rosa também tem uns olhos castanhos eu tenho em torno de um metro e cinquenta e sete eu sou a Camila assistente social do Instituto Nacional de Seguro Social da Previdência Social e eu acho que vão ser muitos os desafios relacionados ao plano Brasil Sem Limites 2 até pelo próprio sucateamento das instituições públicas assim como a colega ali do Instituto Federal colocou a nossa situação lá no INSS não é diferente nós precisamos urgentemente de concurso público para a contratação de mais profissionais até porque tudo que está na legislação tudo que está aí no plano ela vai precisar de pessoas para personalizar e colocar em prática tudo que diz ali então acho que também tem que se pensar em concurso público para efetivar as pessoas para que realmente possa dar continuidade ao trabalho porque quando são funcionários que são contratados por temporário não consegue às vezes dar continuidade para aquilo que está estabelecido no plano fora isto eu vejo assim eu atuo na autarquia federal maior autarquia federal da América Latina que é o INSS é uma instituição que já tem há mais de 70 anos e lá dentro mesmo da minha instituição nós não temos acessibilidade nós já estamos descumprindo toda a legislação relacionada às pessoas com deficiência nós não temos intérpretes quando nós atendemos surdos lá no INSS que tem sendo meio comum nós temos que se comunicar com eles através de escrita assim é uma coisa bem ruim nós não temos braile no painel do elevador nós hoje temos uma agência de benefícios por incapacidade que abrange toda a região aqui de Florianópolis nós somos um prédio vertical com escadas dois elevadores pequenos então eu acho assim a própria instituição pública já não 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 está colocando não está exercendo ali os direitos das pessoas com deficiência já está desrespeitando então isso para mim é bem é bem triste até e todas as falas aqui das pessoas é tudo cai lá no INSS ali quando ele fala que quando ele tinha 20 anos já queriam aposentá-lo por invalidez é porque a própria reabilitação profissional do INSS também está com pouquíssimos profissionais e nós também precisamos de maior fiscalização em relação para cumprir as cotas que cada empresa com mais de 100 funcionários tem que ter uma reserva para a contratação de pessoas com deficiência eu vejo assim as empresas geralmente elas contratam essas pessoas mas não adaptam o ambiente para essas pessoas que necessitam muitas vezes elas não permanecem naquele local de trabalho porque não tem adaptação do ambiente uma pessoa surda não tem o intérprete aí elas acabam recorrendo para o BPC que é onde eu atendo as pessoas da avaliação social do BPC ou seja às vezes assim eu acho bem bonito a gente trabalhar nesse anticapacitista mas às vezes na minha realidade lá do INSS onde eu trabalho com o BPC para a pessoa acessar aquele benefício que a renda per capita tem que ser inferior a um quarto de salário mínimo então além da pessoa ter uma deficiência ela não tem nem as necessidades básicas delas supridas nem a dignidade de ter comida na mesa então às vezes eu fico pensando não é que eu sou capacitista mas às vezes é tão difícil já para comer aquela pessoa não tem nem comida imagina para ela ser às vezes inserida na sociedade ter escolaridade então assim tem muitas pessoas pessoas com deficiência que elas não tem nem mesmo o básico nem para suas necessidades mais vitais então quando eu vejo pessoas com deficiência que atingiram um grau de escolaridade que estão ocupando cargos assim de maior relevância que chama mais atenção relevância como o senhor aqui que pertence à coordenação geralmente são pessoas que já não são os nossos todas as pessoas que a gente atende lá no BPC que às vezes não teve uma família que oportunizou que estudasse que tivesse acesso então assim ainda tem que andar muito sabe para que a gente realmente possa concretizar que mais pessoas com deficiência possam estudar possam ter trabalho digno possam ter um local adequado para morar porque a gente vê assim que essas pessoas realmente estão invisíveis assim né então a minha o meu dia a dia assim acaba que a gente elas não tem nem o mínimo mesmo né muito triste até por um lado e recorre ao BPC porque não consegue ter mais nenhuma outra política nem para suas necessidades mais básicas só para uma reflexão porque a gente precisa mais de gente para ser mais ágil para ter mais efetividade para que as pessoas possam acessar seus direitos seria isso Camila tu tem razão nós tentamos aqui pronto liguei agora acertei o Ministério da Previdência Social nós fizemos um diálogo amplo com o Ministério da Previdência Social e com o INSS está aqui o professor Ederson que testemunhou a nossa luta para que fosse estabelecido a reabilitação integral da pessoa com deficiência conforme preconiza lá o decreto 8725 de 2016 que trata Camila que a reabilitação profissional da pessoa com deficiência precisa acontecer no território mas dialogando com outras áreas com a saúde com a educação com as políticas de trabalho e emprego e não ser como se faz hoje algumas tentativas que é apenas o INSS sem dialogar com outras políticas nós não conseguimos avançar tentamos que as agências do INSS fosse feito um programa para a melhoria da acessibilidade arquitetônica pelo menos isso arquitetônica também não conseguimos avançar porque o INSS está sem nenhum dinheiro para investimentos só para pagar as pensões e as aposentadorias mas continuando o nosso radar vamos ver para o próximo período a gente traz alguma ação mais pujante do INSS a única coisa que nós conseguimos foi a capacitação de 3 mil peritos médicos que serão capacitados para conhecimento da avaliação biopsicossocial mas são enormes os desafios que nós temos na instância da previdência da seguridade social em nosso país passo para a próxima pessoa pessoal só uma atenção a gente vai ter que colocar reduzir para 3 pessoas para porque o nosso tempo já está estourando a gente vai ter um intervalinho agora depois do intervalo a gente volta com a mesa onde vão estar o Paulo a Day e vai estar o Anderson também e se tiverem mais questionamentos podem ser feitos com eles que vai ser um momento de debate também e consequentemente a Day pode estar levando também todas essas informações para o Paulo o que for coletado aqui só para a gente não se estender muito e aí eu peço também que as perguntas sejam bem direcionadas e aí a gente deixa os debates as discussões maiores para o encerramento do fórum que é o que vai de fato ser feito os encaminhamentos que é o pretexto e o objetivo desse fórum tá bom então da onde são três pessoas escritas lá atrás tinha tem duas né oi Antônio Salete da Unisul tua colega de trabalho lá na Fundação Dorina no Tempo da Tarde com a Raqueche essa fala vai também para o Anderson vai para a Daiane porque eu já falei isso com a Daiane várias vezes a gente está falando aí de uma proposta super importante mas tem um ponto de atenção nós precisamos trabalhar os profissionais que vão atender toda a proposta do Viver Sem Limites então eu sei que é difícil o ministério de vocês conversar com os outros ministérios da educação meu pedido é que se converse com o CAPS com o INEP com o SISU com o Ministério da Educação para que a gente possa trabalhar as diretrizes curriculares nacionais do Anderson que balizam a criação desses projetos pedagógicos que aí vão trabalhar as questões de uma pessoa com deficiência adulta que a gente quer que a pessoa com deficiência deixe de ser objeto de estudo e que ela seja protagonista também na atuação de tudo isso como vocês estão sendo protagonistas aqui hoje nós precisamos tratar eu sei da dificuldade ou do desafio melhor falando das conversas ministeriais mas eu não entendo que hoje o Ministério da Educação deveria estar aqui com vocês talvez ele até esteja representado com os profissionais de educação aqui mas vejo que isso vai se tornar mais potente mais efetivo e real se a gente conversar e se a gente trabalhar essas questões na formação dos profissionais nós temos uma defassagem de TO formação de TO de Fono nós temos o apagão das licenciaturas a formação desses profissionais da área da educação tudo que você tem falado aí e hoje pela manhã tem uma relação direta com a educação então esse é o meu pedido quero te dizer que tu pode trocar a panela de pressão o feijão para carne de pescoço não tem problema Antônio mas é isso que a gente precisa fazer para poder que isso realmente se torne realizável então esse é o meu pedido que isso seja registrado realmente no final do dia de hoje Olha, dialogar com o Ministério da Educação a gente dialoga toda hora temos dialogado com a CAPS inclusive temos aí no âmbito do plano uma pesquisa um edital que está sendo aí para pesquisadores com deficiência e mais uma questão uma gama de ações hoje nós temos está no ar um edital aí para pós-graduação para a educação especial para 17 instituições federais diversas ações nós temos trazido dentro do âmbito do VC Limite mas claro que podemos dialogar ainda mais como eu disse mais é infinito para que a gente possa ir construindo essas melhorias porque eu concordo contigo que sem educação a gente vai a lugar nenhum então a gente precisa fortalecer muito mais as ações do Ministério da Educação de forma que atendam as pessoas com deficiência cada dia mais e melhor vamos para a próxima pessoa boa tarde boa tarde meu nome é Vanderlize sou assistente social tenho 1,53m sou loira não loira não castanha estou usando um vestido laranja trabalho na PAI de Guaramirim e sou responsável pela inclusão dos PCDs no mercado de trabalho eu só queria dividir uma situação uma preocupação nossa que mensalmente nós recebemos das empresas dispomos de vagas para PCDs com várias definições de profissão e aí eu olho aquilo e me pergunto como isso como assim a nossa clientela são pessoas com deficiência intelectual e multiplateia leve moderado severo profundo moderado que não tem domínio de escrita geralmente são esses que a gente está encaminhando para o mercado de trabalho de leitura escrita e o leve também e aí eu me pergunto mas como eles estão fazendo tais exigências para tais vagas se nós não dispomos de cursos nas regiões que possibilitem essa capacitação essa formação aí nós temos o jovem aprendiz a gente incluiu um PCD um síndrome Down e eu pontuei olha eu acho que não vai ser viável porque ele não tem domínio de leitura e se não mas a gente vai adaptar a atividade e aí assim finalizando não deu três meses ele desistiu e aí a gente conversando com a mãe ela nos coloca não quis ir mais não quis ir mais e a gente conversando com ele ela coloca que vinha várias e várias atividades de uma forma escrita que ele tinha que ficar fazendo e aí assim quem vai dar esse suporte a mãe em casa mal sabe ler e escrever então assim e aí a gente sabe que tem vagas o sistema de cotas está aí as empresas precisam contratar mas daí a gente sabe que também tem a questão jurídica que se faz ali uma uma justificativa dizendo que não existe que as instituições não tem pessoas para inclusão no mercado de trabalho que não é essa realidade a gente vê que eles têm condições sim eles conseguem se incluir só que não é inclusão que acontece nas empresas então inclusão é eu receber eu estar preparado para receber essa pessoa com deficiência e criar condições para que ela possa se desenvolver nesse trabalho então é esse olhar é o que eu acabei de falar as empresas elas não estão preparadas nem para receber nem para atender nem para empregar as pessoas com deficiência quando a senhora diz que chega lá um montão de vaga e você fica pensando assim tá mas quem foi que definiu que essa vaga aqui serve para pessoa com deficiência quem foi que definiu a cabeça da pessoa que está lá que não conhece o perfil da pessoa com deficiência então o agente do o agente de inclusão do emprego com apoio ele vai justamente fazer o levantamento das vagas que tem ali traçar com o perfil daqueles candidatos com deficiência que estão disponíveis para poder começar a viabilizar esse emprego precisamos que esse profissional ele esteja dentro da empresa fazendo a preparação porque a barreira ela já começa na hora da definição da vaga da definição da função porque a empresa não conhece a gente e outra coisa é sempre os cargos mais periféricos para pessoa com deficiência porque eles não entendem que existe pessoa com deficiência formadas graduadas porque a expectativa deles sobre a pessoa com deficiência é muito baixa então nós precisamos urgentemente de formar milhares desses agentes de inclusão para que lá na empresa ele possa fazer esse trabalho é um trabalho junto a pessoa com deficiência junto a família da pessoa com deficiência e principalmente junto a empresa e as barreiras que ele vai precisar remover na empresa são as barreiras arquitetônicas ambientais atitudinais porque essas barreiras é que impede esse seu atendido esse usuário que a senhora levou lá que só ficou três meses ele não ficou mais na empresa porque ele enfrentou barreiras e quais foram as barreiras que ele enfrentou certamente muitas dessas que eu falei inclusive as barreiras atitudinais por isso que ele não ficou lá então a gente precisa temos que mudar a forma de empregar as pessoas com deficiência da forma que estamos fazendo não estão sendo eficaz próximo vou lá pediram aqui só um instantinho a última pergunta então olá boa tarde o meu nome é Sani eu sou intérprete de Libras do Instituto Federal Catarinense Campus Camboriú lá onde também tem o centro de formação de treinadores e instrutores de cães guia mas a minha pergunta ela é voltada a esse agente a essa formação desse agente como vai se dar essa formação em que nível de escolaridade terá esse profissional e colocamos também o Instituto Federal Catarinense à disposição para colaborar aí na formação desses profissionais se for o caso se estiver ao alcance eu sei eu não sei te falar porque eu não cuido dessa parte mais detalhada de qual são os critérios o que é que vai cair no currículo eu não tenho eu não tenho essa informação mas eu sei te falar que os primeiros mil profissionais serão formados pelo Instituto Federal do Espírito Santo por quê porque houve um edital agora recentemente um edital chamado edital Manuel Quirino no âmbito do Ministério do Trabalho e Emprego e esse instituto ganhou alguns institutos se inscreveram para fazer a formação do agente de inclusão do emprego com apoio e o Instituto do Espírito Santo foi o que foi digamos assim habilitado então vai começar por esse instituto mas isso não impede que outros institutos se qualifiquem se candidatem a oferecer essa formação a minha ideia é que cada estado tenha pelo menos mil profissionais desses formados para que junto as empresas possam ser contratados para viabilizar a empregabilidade da pessoa com deficiência o emprego da pessoa com deficiência é isso? bom gente eu quero agradecer mais uma vez a paciência de vocês eu não tenho todas as respostas o plano de viver sem limite ele não vai dar conta de resolver todos os problemas nenhum plano no mundo dá conta de resolver todos os problemas tá? é uma iniciativa governamental interessante mas é limitada vamos saber mais sobre ela vamos nos empoderar das ações que ela traz e vamos aperfeiçoando e vamos garantindo assim de pouco a pouco políticas públicas que possam garantir a inclusão plena da pessoa com deficiência na sociedade mais uma vez eu quero agradecer aqui o convite dizer a vocês da satisfação de estar aqui transmitir um abraço da nossa secretária Ana Paula Feminela catarinense aqui de Floripa e o nosso ministro Silvio de Almeida também um abraço do nosso ministro a vocês muito obrigado e até outra oportunidade agora teremos um intervalinho de 15 minutos né retornamos então é 10 para as 4 pode ser e até outra oportunidade a gente Obrigado.